Olá, eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro. Hoje é o dia 25 de setembro de 2017. Eu vou mostrar para vocês hoje aqui como fazer o download do Linux Debian, como conferir se esse download não tem falha, se ele está íntegro, e também como gravar esta imagem ISO que faremos o download num DVD-ROM, tá certo? Como você está vendo na tela, o meu sistema operacional é um Linux Ubuntu 16.04 LTS. Este computador tem 2 GB de RAM, o processador é um processador dual-core, aqui você está vendo na tela, Intel Pentium Dual CPU E2160, 1,8 GHz. E este sistema aqui também, este hardware também tem uma placa de vídeo GeForce, tá certo? Se não me engano, acho que é de 1 GB. GeForce 210 PCIe SS E2, tá certo? Este sistema é de 64-bit, tá certo? Este Ubuntu que eu instalei é de 64-bit. Por quê? Porque o computador é um computador dual-core, é um computador também de 64-bit, tá certo? O processador é 64-bit. E essa informação é importante, porque nós faremos o download do Debian de 64-bit, tá certo? Muito bem. Nós vamos acessar aqui a página do Debian, www.debian.org, tá certo? Você está vendo na tela aqui, a minha página do Debian está abrindo em língua portuguesa. Se a sua não estiver e você quiser, você rola a página até embaixo aqui, e diz aqui assim, olha, esta página também está disponível nos seguintes idiomas, e você encontra aqui o português, tá certo? No meu caso, não está aparecendo aqui, porque eu já coloquei em português, tá certo? Se não me engano, o padrão dela é em inglês. Inclusive, aqui fora, o documento original é mais novo que essa tradução. Quer dizer, se você estiver acessando em inglês, a página que você está vendo na tela, pode ser mais nova, é certa? Não, pode ser não, é mais nova do que essa que nós estamos vendo aqui na tela, tá certo? Porque a tradução foi feita, é, 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 a tradução, ela não é tão recente quanto a nova página do Debian. Entretanto, os links aqui, é, 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 estão, é, 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 quase que iguais, se não estiverem, quase que, se não estiverem totalmente iguais, tá certo? É claro que, se você estiver em inglês, você está vendo em língua inglesa, tá certo? É, lembre-se que o documento original, quer dizer, a versão em inglês, é mais nova do que essa tradução aqui em português, tá certo? Pode haver diferenças na página original em relação a essa da língua portuguesa. Eu vou clicar aqui, pessoal, em imagens, DCD, USB, ISO, tá certo? É aqui que nos interessa. Aqui nós temos, é, diversas, é, é, maneiras de fazer o download, é, é, dessa imagem ISO que precisamos, tá certo? É, a maneira mais simples, mais comum, que eu costumo utilizar, é essa aqui, olha, baixar as imagens DCD, DVD, usando HTTP ou FTP. É, que HTTP é via navegador de internet, tá certo? Então, eu vou clicar aqui, tá certo? E já abrimos aqui, a página onde podemos, é, é, fazer o download, tá certo? Então, é, veja só, eu vou rolar um pouquinho a página para baixo aqui, e nós vamos ver aqui, é, aqui, ó, DVD, tá vendo, ó? Onde nós temos, é, algum, alguns formatos de hardware, é, é, para os quais nós temos imagens ISO, é, para, para baixar o Debian, tá certo? Tudo que você está vendo aqui, é, AMD64, tudo isso aqui, são diversos tipos de hardware, tá certo? Diversos tipos de computadores, para os quais o Debian foi feito, em imagens ISO diferentes entre si, é, adequadas a cada hardware, tá certo? Os mais comuns, eu já te falo, é o I386, que é para computadores do tipo PC, tá certo? De 32 bits, tá certo? E, também, o AMD64, que é para computadores PC, de 64 bits, que é o caso do meu aqui, tá certo? Então, eu vou clicar aqui, em AMD64, e vou para a página de download, é, do Debian, tá certo? Eu estou aqui no, no Chrome, tá certo? No Chromium, e ele está dizendo, se eu quero traduzir essa página, eu vou pôr que não, mas, se você quiser pôr que sim, não sei se a tradução vai sair muito boa, talvez saia, né, não sei, né, não sei o quanto a tradução consegue ser boa, né, espero que seja, se você quiser optar por sim, tá certo? Vou pôr aqui que não, é, então, aqui, nesta página aqui, nós temos, é, muitas explicações, explicações muito importantes, a respeito destes, destes downloads, que estão aqui disponíveis nesta página, tá certo? É, é, o que tem neste diretório, como fazer o download, como, é, conferir se o download não tem falha, se, 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 se os bytes que vieram, né, é, não só os bytes, se usar, se o arquivo que você baixar, é, está íntegro, aqui ensina como fazer isso, tá certo? Bem, rolando esta página aqui ao seu final, nós encontramos aqui os arquivos para download, tá certo? Esses aqui, md5sums, sha1sums, são os modos disponíveis para que possamos conferir se os arquivos que baixamos estão íntegros, se não houve nenhuma falha ou perda de dados no download, tá certo? E aqui ao final nós temos três imagens de DVD 1, 2 e 3, tá certo? No caso aqui é do formato AMD64, que é o meu processador Edge 64 bits, como eu escolhi, né? E essas imagens ISO, são três imagens ISO, mas na verdade somente a primeira imagem, a imagem DVD 1 aqui, já é suficiente para uma instalação caseira. O Debian costuma colocar neste DVD 1, os arquivos, melhor, os programas mais importantes que a maioria dos usuários utiliza, seja no meio, seja para um uso caseiro ou mesmo para um uso comercial, tá certo? Vem a Switch, a E-Office, né? Com os programas de texto, planilha, na verdade. Então, os programas mais usados por todos costumam estar já no DVD 1, tá certo? Se por acaso você quiser guardar mais programas que já vêm nos DVDs, não é verdade? Ou para um uso comercial, a sua empresa é muito grande e talvez precise de outros programas que não estão no DVD 1, por exemplo, né? Você pode também fazer o download dos três DVDs, então, tá certo? E quando vai instalar, você lançará a mão destes três DVD rooms que você preparará. No meu caso, eu vou fazer aqui somente do DVD número 1, tá certo? Que é suficiente aqui para o uso que eu tenho acostumado a fazer, tá certo? Bom, se eu clicar aqui na imagem, já vai começar o download diretamente através aqui do Chromium, tá certo? Desse navegador Chromium. Mas, eu vou fazer diferente aqui, tá certo? Se eu for fazer assim, pode ser que o download demore muito, por exemplo, uma ou duas horas, não é verdade? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou clicar com o botão direito aqui do mouse sobre esse link, né? Vou pôr aqui, ó, copiar endereço do link, tá vendo? Agora, eu, ó, tá vendo que abriu uma janela aqui? É porque eu estou aqui com o aplicativo UGET aberto, tá certo? Esse aplicativo UGET, U-G-E-T, é um acelerador de download, tá certo? Ele é tão bom que só eu copiar o endereço da imagem para baixar, ele já puxou e já abriu a tela com a URL de origem, né? E já também, aqui o local onde eu vou gravar. Na verdade, ele só abriu assim tão rápido, porque eu também já estava com o UGET aberto. Para que aconteça isso, tem que estar com o UGET aberto, tá certo? Eu já estava com ele aberto aqui. Então, o que acontece? Veja que é um arquivo continuável, se você, durante o download, precisar parar, interromper, você pode depois continuar, tá certo? E aqui, vou te dar uma diga aqui, no máximo de conexões, você pode colocar aqui, no sinal de mais, vou colocar 4, que é justamente aqui que é o truque que faz o download acelerar, tá certo? Porque, se eu não me engano, ele reparte o arquivo em 4 partes, utiliza a sua conexão de internet de uma maneira mais eficiente, aproveitando a conexão, tá certo? É a maneira mais inteligente, tá certo? E, com isso, ele consegue acelerar o download, tá certo? Então, se você colocar mais do que 4, até seria bom, mas é que, às vezes, o servidor, lá de onde está partindo, ele também não permite muitas conexões simultâneas. E também, não sei se você colocar muitas aqui, vamos pôr 10, né, ou mais que isso. Não sei também se o programa pode trabalhar direito. Acredito que sim, tá? Você está aqui disponível, porque o programador deve ter feito com êxito. É que eu já usei outros programas aceleradores, que eu não sei se era muito confiável botar muitas conexões, tá certo? Mas, um padrão muito bom, que eu já li diversas vezes em diversos aceleradores, de download, seria 4, tá certo? Se você dá ok aqui, começa o download. Eu não vou dar ok, porque, na verdade, eu já fiz o download para ganhar tempo, tá certo? Com a minha conexão de internet, eu demorei cerca de 40 minutos para fazer o download, tá certo? Então, eu escrevo aqui um cancelar, tá certo? Porque, na verdade, eu já fiz esse download para mostrar para vocês aqui, tá certo? Então, aqui o download está feito, ó, aqui, tá vendo, transcorrido 40 minutos. Eu demorei 40 minutos para fazer o download dessa imagem ISO aqui, tá vendo, ó. Debian 9.1.0 AMD64DVD1.ISO, tá vendo? 3648MB, então, esse é o tamanho aqui, né, da imagem ISO que nós baixamos aqui, tá certo? Então, eu vou fechar aqui a tela do YouGet, é, é, antes, é, vou fechar a tela do YouGet aqui, tá certo? Vamos fechar, pronto, fechei a tela do YouGet. Eu vou, aqui, na, na, agora, vou, é, abrir aqui no local onde eu fiz o download do arquivo, tá certo? Bom, e o local aonde eu fiz o download, nessa pastinha aqui, tá certo? É, e, é, você está vendo aqui a imagem ISO, né, Debian 9.1.0 AMD64DVD1.ISO, tá certo? Eu, clicando nela, aparece aqui o número de bytes, tá certo? O tamanho dela, aqui, é aproximado, né, então, aqui é o seguinte, é, para, agora, o próximo passo é a gente gravar isto aqui, é, num, é, DVD room, tá certo? É, para que você possa, é, é, lançar mão dessa imagem ISO para instalar no seu computador. É, entretanto, é, antes de gravar, nós temos que verificar se este download está íntegro, se não houve nenhuma perda de dados durante o download. E como é que eu faço isso? Eu, eu vou usar o seguinte método, tá? É, é, na descrição aqui, desta página de download, tem outros métodos de fazer isso. Eu vou ensinar um método que eu faço, que é bem simples. Eu tenho um programinha aqui, chamado K3B, que é o programa que eu uso, é, para gravar a imagem ISO num DVD room. Eu vou clicar com o botão direito no mouse, nesse arquivo que eu baixei, vou aqui, ó, abrir com o K3B, tá certo? Pronto, tá abrindo. O K3B, como eu disse, é um programa onde eu vou gravar esta imagem ISO num DVD room, tá certo? Olha o que aconteceu quando eu abri com o K3B. O K3B está já calculando aqui, tá vendo o progresso, 9, 10, 11, 12%, ele está calculando a soma MD5SAM desse, deste arquivo ISO que eu baixei, tá certo? E o que acontece? Este arquivo aqui, ele vai aparecer o MD5SAM, e nós vamos poder conferir se este MD5SAM que ele está calculando, obtendo aqui, desta imagem ISO, bate com o MD5SAM original do Debian íntegro, na verdade. Então, vamos esperar ele terminar o cálculo aí do MD5SAM, ele está calculando. Como eu disse, tem outras maneiras de fazer isso, naquela página do Debian mostra outras maneiras de fazer isso, tá certo? Eu estou usando uma maneira aqui bem simples, que é o K3B, que é um programa que a função dele é gravar imagens ISO, mas, ainda bem que ele fornece esse MD5SAM, justamente para te ajudar a saber se o download está íntegro ou não. Olha aí, apareceu aqui um resultado, tá vendo, ó, é uma sequência de letras e números, tá vendo, ó. Muito bem, mas, é, é, onde que está o MD5SAM, está aqui, ó, MD5SAM original, está aqui na página do Debian, eu tenho o MD5SAM original, tá certo? Vou clicar com o botão direito do mouse aqui, ó, abrir em nova guia, tá certo? Abriu aqui na nova guia, deixa eu puxar ela aqui e abrir, está abrindo, tá certo? E eu tenho aqui, é, os MD5SAM de cada DVD-ROM do Debian, tá certo? Quem preparou isso foi o próprio, próprio Debian, tá certo? O próprio, próprio site do Debian. Eu vou ampliar aqui para você poder ver na tela um pouquinho maior. Olha lá, tá vendo, olha. Então, aqui, ó, tem a imagem do DVD-1, DVD-10, DVD-2, 3, 4, tá na ordem, tá vendo? Então, o que acontece aqui, ó, o, 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 o... É claro, o DVD-10, em diante, aqui, pula por causa do 1 e puxa, pula para baixo do 1 aqui, né. Mas, tá vendo aqui, olha, então, essa imagem aqui, ó, Debian 9.1.0, né, a MD-64, o DVD-1.1, isso foi a imagem que eu baixei. E aqui na esquerda nós temos o MD5-SAM correspondente, tá certo? Então eu vou conferir se esse MD5-SAM original bate aqui com o da imagem que eu fiz na loja. Vamos conferir aqui, olha lá, então tá lá, A7FFD995B3B3E0F44DD8EED7A30AFCA8. Então está batendo, legal, isso significa que o arquivo que eu baixei, que eu fiz o download, não teve nenhuma falha, não teve nenhum problema com o download. O download está íntegro, é um DVD, é uma imagem ISO que eu posso usar para gravar o DVD, para poder instalar com segurança o meu DVD-ROM, tá certo? Lembrando que este MD5-SAM, como eu já disse, é apenas um dos métodos de se fazer a conferência da integridade do download. Existem outros métodos que aqui na página mesmo me explica como é que faz, tá certo? Se você precisa de muita confiabilidade quanto ao download que você fez, por exemplo, especialmente se você está instalando um programa no ambiente corporativo de uma empresa, não é verdade? Você precisa ter muita certeza de que o download não tem nenhuma incorreção, você pode lançar mão de estes outros métodos aqui para conferir se o download está bom, está certo? Muito bem, então eu usei aqui o MD5-SAM, que é um método bem simples, né, para conferir o download. E qual seria agora o próximo passo? O próximo passo é simplesmente gravar o DVD-ROM, tá certo? Esse programa aqui que eu estou usando, o K3B faz isso. Se eu fizesse aqui, quisesse já gravar, por exemplo, vou marcar aqui, ó, Verify Write and Data. É uma ferramenta que esse K3B tem, onde ao gravar os dados desta imagem ISO no DVD-ROM, né, ele vai depois conferir se os dados gravados estão corretos e vai te falar se o DVD-ROM que você, quando ele ficar pronto, se o DVD-ROM também está confiável, se não houve nenhum erro durante a gravação da imagem ISO no DVD-ROM, tá certo? E uma vez gravado, né, se eu estivesse com o DVD-ROM na baia, era só clicar aqui em Start e ele começaria a gravar, tá certo? E na sequência, claro, você depois poderia usar esse DVD-ROM, iniciar o seu computador a partir do DVD-ROM do Debian para poder instalar o Debian em seu computador, tá certo? Espero que tenha sido útil para você, tá certo? Esta explicação do Debian, né, de como fazer o download do Debian, de como conferir se o download está íntegro e também até de como gravar o Debian aqui, a imagem ISO num DVD-ROM, para que você possa usar o DVD-ROM gravado com a imagem do Debian para instalar o Debian em seu computador. Espero que tenha sido útil. Muito obrigado por sua atenção. Deus te abençoe. Palestras Eu apresento palestras Você também pode escolher entre os temas que você já me viu apresentando aqui pela internet. ou se desejar, sugerir um novo tema e eu verificarei a possibilidade de criar uma palestra sobre o assunto que você necessita. Palestras Caso tenha interesse em me contratar, por favor, envie um e-mail para livro-palestra, arroba yahoo.com.br Informando Informando 1. O nome da empresa 2. O endereço onde a palestra será proferida 3. A quantidade de espectadores que assistirão a palestra e 4. O tema desejado Será um prazer muito grande poder proferir a palestra que você necessita para o grupo de pessoas que você deseja. Aguardo seu contato. Muito obrigado! Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro, sou autor de livros. Meus livros estão à venda nas melhores livrarias, como Livraria Saraiva, Livraria Cultura, Cobo, Amazon, tá certo? Meus livros são em formato eletrônico e-book e você pode adquiri-los por um preço muito pequeno. Um de meus livros chama-se Câncer, Sugestões de Pesquisas Científicas para a Sua Cura. É um livro destinado a médicos, cientistas, biólogos, químicos, enfim, a toda a comunidade científica que tem condições de buscar a cura do câncer, tá certo? É um livro que já está na quinta edição. Este livro, na sua última edição, foi revisto e ampliado e apresenta 72 sugestões de pesquisas científicas para a cura do câncer, sendo que, na última sugestão, eu teria um possível sucesso com o uso do limão ou com o ato de perdoar, mas não tenho nada comprovado e por isso precisa ser pesquisado para ser verificado. Eu, Nilson Antônio Brenna, sou também autor do livro Como Parar de Fumar, Dois Métodos para Abandonar o Cigarro. É um livro que já está na quinta edição, revista e ampliada, tem um apêndice para você conhecer seu aparelho respiratório, bem como um segundo apêndice com informações sobre a brócolis, onde pesquisas científicas afirmam que ela pode diminuir os danos ao pulmão do fumante, especialmente para quem já desenvolveu o enfisema pulmonar ou DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. Está certo? Este livro, além de ser vendido em formato e-book por um preço muito pequeno, nas melhores livrarias, também é vendido em formato broxura na editora Alprint, Alprint Editora. Sou também autor do livro A Chuva Ácida e os Seus Efeitos sobre as Florestas. É um livro que já está na segunda edição, também revista e ampliada. Este livro tem um apêndice com as consequências da chuva ácida à saúde humana, bem como um segundo apêndice que fala sobre efeito estufa, aquecimento da terra e mudanças climáticas. Você pode comprar este livro por um preço muito pequeno, em formato e-book, nas livrarias Saraiva, Cultura, Cobo e Amazon. Eu, Nilson Antônio Brenna, também sou autor do livro A Santíssima Trindade e a Astrologia. Nesta obra, eu trago explicações sobre a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, bem como também trago novas ideias com uma possível relação entre a Astrologia e a Santíssima Trindade. Este livro e todos os meus outros livros, você encontra nas melhores livrarias, como por exemplo, na Livraria Saraiva, Livraria Cultura, na Cobo, na Amazon, por um preço muito pequeno, visto que minhas obras são em formato eletrônico e-book. Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Eu sou o biólogo brasileiro, Nilson Antônio Brenna, muito obrigado por você ter escolhido este vídeo para assistir. Lembre-se de dar a sua sugestão, de deixar o seu comentário. Se você gostou do vídeo, lembre-se também de clicar no botão curtir e de compartilhá-lo. Nós falamos em nossas redes sociais, como Facebook, Youtube e outros em que nós fazemos parte na internet, falamos sobre mensagens religiosas, saúde e qualidade de vida, educação e meio ambiente, sistema operacional Linux e muitos outros temas. Nós também temos o nosso site na internet, www.nilsonantoniobrena.com.br Lembre-se também de se inscrever neste canal. Mais uma vez, muito obrigado por sua atenção. Jesus te abençoe, Deus te abençoe. Palestras Eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro. Você pode me contratar para proferir uma palestra em sua empresa, clube, associação, sindicato, entidade de classe, escola, faculdade, universidade, hotel, hospital, emissora de rádio, emissora de televisão, etc. Eu apresento palestras sobre Jesus e a Bíblia Sagrada, chuva ácida e os seus efeitos, efeito estufa, aquecimento da terra e mudanças climáticas, como parar de fumar, saúde e qualidade de vida, etc. Você também pode escolher entre os temas que você já me viu apresentando aqui pela internet, ou se desejar, sugerir um novo tema e eu verificarei a possibilidade de criar uma palestra sobre o assunto que você necessita. Caso tenha interesse em me contratar, por favor envie um e-mail para www.livro-palestra.com.br Informando 1. O nome da empresa 2. O endereço onde a palestra será proferida 3. A quantidade de espectadores que assistirão a palestra E 4. O tema desejado Será um prazer muito grande poder proferir a palestra que você necessita para o grupo de pessoas que você deseja Aguardo seu contato Muito obrigado 4. O mais do professor 1. O 레� пол Bear 3. O Groza 5. O Ele 5. Apiel 5. Ovel 5. Ñ 6. 7.